Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Eu sou a professora Antônia do Instituto Anjos Solidários do Seis Ciranda Cirandinha. E aí, criançada, como vocês estão hoje? Eu espero que estejam todos assim, ó, muito bem! É assim que eu quero encontrar vocês todos os dias. Eu sei que estão cansados de estar só em casa, que sentem muita falta dos coleguinhas, de todos os professores, mas tenho só um pouquinho mais de paciência. Está acabando, hein? Logo, logo, estaremos todos juntos novamente lá no nosso seio. E hoje eu trouxe música e trouxe história. Eu trouxe a música O Grilo, da Turma do Caracol. Essa música fala desse bichinho que canta o dia inteiro em qualquer lugar. E a história O Pinguim e a Preguiça. Essa história faz parte da coleção Fábulas e Contos para Crianças de Educação Infantil. E é de Ana Rosa. Deixa eu perguntar, vocês sabem onde mora o pinguim? Esse bichinho, tão fofo, ele mora lá na Antártica, num lugar muito longe e muito frio. O pinguim, ele não consegue sobreviver em lugares quentes, por isso que ele mora lá, porque lá é muito gelado, tem muito gelo. Dizem que o pinguim é um papai muito amoroso. Quando tem os filhotinhos, eles não deixam os filhotinhos andarem sozinhos por aí, não. Estão sempre juntos. Onde está o filhotinho, o papai pinguim e a mamãe pinguim estão juntos. Fofinho, não é? O pinguim tem uma casaca preta que o protege do frio. A barriguinha é branca, tem um biquinho amarelo e anda assim. Vamos à nossa musiquinha. Quando anoitece, eu quero dormir, o grilo não para de repetir. Suma a canção que só tem o refrão, parece uma rádio, uma desprestação. Cri, cri, faz o grilo por aqui. Cri, cri, faz o grilo por aí. Cri, cri, faz o grilo por aqui. Cri, cri, faz o grilo por aí. Vou para a sala e lhe para a TV, procuro um filme, vai esquecer. Mas a outra página é por ilusão, o grilo aparece na televisão. Cri, cri, faz o grilo por aqui. Cri, cri, faz o grilo por aí. Cri, cri, faz o grilo por aqui. Cri, cri, faz o grilo por aí. Vendo na sala e o dia já vem, o rio cano do galo também. Está na hora de trabalhar, quando o relógio começa a tocar. Faz o grilo por aqui. Cri, cri, faz o grilo por aí. Cri, cri, faz o grilo por aqui. Cri, cri, faz o grilo por aí. Que grilo mais danado, hein? Canta o dia inteiro, não deixa o outro dormir. E agora a nossa história. Era uma vez um belo pinguim, muito fofo, mas que se sentia muito solitário. Um certo dia, ele resolveu sair por aí à procura de um amigo. Andou, andou, andou muito, até que encontrou uma girafa. E assim que ele encontrou a dona girafa, olha ele aqui embaixo, foi logo perguntando. Oi, dona girafa, quer ser minha amiga? A girafa olhou lá para baixo com seu pescoção bem comprido e viu que o pinguim era muito pequenininho. E respondeu para ele, não quero. Ué, mas por que, dona girafa, eu sou tão bonzinho, me sinto tão solitário. Não vai dar certo, pinguim. Eu sou muito grande, tenho um pescoço enorme. Não tem como, porque toda vez que eu for falar com você, eu vou ter que me agachar, olhar lá para baixo. O pinguim ficou tão triste e a dona girafa continuou insistindo. Não posso, você tem que procurar um amigo do seu tamanho. Eu não vou aguentar, toda vez que for falar com você, tem que me encolher toda, me agachar. Vou ficar com dor na coluna. O pinguim saiu muito triste por aí, andou, andou, até que foi parar numa lagoa. E sabe quem estava lá? O seu jacaré. Quando ele viu o jacaré daquele tamanho, com aquela bocuna bem grande, mas não teve medo, foi logo se oferecendo para ser seu amigo. O seu jacaré, estou procurando um amigo, quer ser meu amigo? Eu sou muito solitário. O jacaré abriu aquela bocuna grande e lhe respondeu, não quero, porque eu sou muito grande e também gosto de ficar muito quietinho. E você fica andando para lá e para cá. Eu não, eu tomo meu banho, saio para procurar minha comida, depois eu volto e fico aqui na lagoa descansando. Não quero ser seu amigo. Tadinho do pinguim saiu mais uma vez, andou, andou e estava cansado de tanto andar. Quando de repente ele escuta lá de longe um barulhinho, socorro, socorro, me ajude. O pinguim parou, ficou observando, olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém. Mas aquele som vinha de algum lugar pedindo socorro. O pinguim não desistiu, procurou, procurou. Quando de repente, sabe que ele encontra uma preguiça que estava no tronco de uma árvore tentando subir, mas não conseguia, porque a preguiça é muito lenta, vocês sabem, não sabem disso? Que ela anda devagar, tudo que ela vai fazer é bem devagarinho. E ela estava naquele tronco há dias, tentando subir e não conseguia. Quando ela viu o pinguim, ficou toda feliz e foi logo falando, ô seu pinguim, me ajude a subir na árvore. O pinguim logo colocou sua trouxinha no chão e foi ajudar a preguiça a subir na árvore. E a preguiça, toda feliz, falando, ô seu pinguim, como o senhor é bom amigo. Se eu tivesse um amigo assim todos os dias, o pinguim, ouvindo aquilo, ficou todo feliz. Acho que ele encontrou uma amiga. Assim, o pinguim ficou com a dona preguiça, olhando as árvores da natureza, procurando tudo que eles poderiam encontrar para sobreviver ali. E ele sempre ajudando a preguiça a subir e a descer das árvores. Um passou a ser amigo do outro e felizes. O pinguim encontrou uma amiga. Assim, passaram a viver feliz lá na floresta, junto com a preguiça. Ah, como é linda a amizade, não é? Assim, termina a nossa história de hoje. Mas amanhã tem mais. Beijos. Tchau.